Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Errei na Matemática. Eu sou o professor Jorge Abreu, você já me conhece, bora pra questão e para de enrolação. Pessoal, a questão que eu trago aí pra vocês hoje é essa daí, pode perceber que é uma questão que já caiu em concurso público. Olha só que legal. Veja bem o que ela diz aqui, presta atenção, caiu no concurso aqui, presta atenção. Calcule o valor de x em graus, pessoal, em graus, na figura. Preste bem atenção, nós temos aqui um ângulo que mede x, um outro ângulo que mede 3x mais 10 e um outro ângulo que mede x, pessoal. E eu quero a resposta do número x, tá? Eu quero a resposta da incógnita x. Quanto que vale x, pessoal? Vale 16, vale 10, vale 20, 58 ou 32, professor? Vamos lá, a gente vai descobrir isso agora. Presta bem atenção aí, pessoal. Olha só. Primeiro, eu tenho que perceber o seguinte, olha aqui embaixo, tá vendo aqui onde eu fiz um pontinho? Significa que é um ângulo de 90 graus. Então, pra mim descobrir o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou somar x mais 3x, que é aquele outro ângulo ali, mais 10, mais x. Olha só. Isso tudo tem que ser igual a 90 graus. Perceba que eu estou somando esse ângulo aqui, esse outro ângulo aqui e esse outro ângulo aqui. A soma dos três ângulos tem que dar um resultado de 90 graus. E aí, você fazendo isso, fica muito fácil, tá? Então, deixa o professor apagar aqui pra não confundir a cabecinha de vocês. Gente, vocês não podem ficar confusos com a matemática, né? O que vai acontecer? A gente vai somar todo mundo que tem letra, tá? Todo mundo que tem letra vai ser somado. Eu vou somar esse x mais esse 3x mais esse outro x aqui. E o que vai acontecer com esse 10? Ele vai ser jogado para o outro lado e do outro lado igual, né, gente? E quando isso acontecer, o sinal de positivo vai passar a ser negativo, beleza? Então, veja bem. Eu tenho x mais 3x, eu vou ficar com 4x, mas esse outro x aqui eu vou ficar com 5x igual a 90 menos... Lembra que eu falei que vai mudar o sinal? Menos 10. E olha aí o que vai acontecer. Eu vou ficar com 5x igual a 80. Professor, 80, gente, 80. Lembre-se bem de uma coisa. Esse 5x, esse 5, ele multiplica a letra x, a incógnita. Então, o que acontece? Eu quero descobrir o valor de x. Eu vou jogar esse número 5 para o outro lado do sinal de igual. Ah, professor, ele vai passar para lá com o sinal de negativo. Claro que não. Negativo, negativo. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Se ele era uma multiplicação, ele inverteu a operação, ele passou a ser o quê? Uma divisão. E aí, eu sei que x vai ser igual a 80 dividido por 5 é igual a 16. A alternativa correta, marca lá a letra A. Letra A é a nossa alternativa correta. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você não gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gostei, professor, muito boa aula. Beleza? Deixa o comentário aí, tá? Professor, não gostei. Deixa o seu comentário. Me diz o porquê que você não gostou. E até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!